Oi pessoal, olho no título dessa aula, a conquista da América, conflitos, dominação e conciliação. Aliás, eu já vou começar dando uma atenção maior para esse título. Olha o que a gente está falando aqui, a gente está falando da conquista, aí não é descoberta, não é uma simples chegada do europeu, a gente está falando de um processo. Que envolve uma violência, ou seja, um conflito, uma dominação e como a gente vai conversar aqui também, em alguns momentos, conciliação, um acordo, um acordo ainda que seja entre partes desiguais. É muito importante a gente tratar desse assunto porque o tema da conquista, ele serve muitas vezes como propaganda nos países que fizeram esse domínio dos novos continentes, da África, da América, sempre é muito representada a figura do conquistador. Inclusive, a gente tomou cuidado de trazer aqui para vocês essa imagem, ela não está aqui à toa, é uma das muitas provas, um dos muitos documentos históricos reproduzidos, da imagem dessa figura do homem europeu como conquistador. Ou seja, ele chega na nova terra, ele finca a bandeira, observa a imagem, todo o gestual das pessoas envolvidas. No caso aqui, ele tem a companhia de um religioso, porque como a gente vai ver, a conquista da América teve uma participação importante da Igreja Católica também, e essa propaganda toda, ela foi muito comum, especialmente nesses países que fizeram a conquista da América. O que a gente tem que prestar atenção? É evidente que, de um certo sentido, uma das versões da história, vamos dizer assim, esses conquistadores fizeram um grande feito, já que houve as grandes navegações e eles estavam ampliando o império lá português e espanhol, na América. O problema é que isso tem um outro lado, também de violência, destruição e extermínio de outras culturas. Essa tensão, ela precisa ser objeto da observação da história. A gente vai falar disso um pouquinho ao longo desses pontos que eu separei para discutir com você. O primeiro ponto que eu separei para discutir com vocês foi justamente de um desses personagens que foi visto como conquistador, que foi Cristóvão Colombo. Vale a gente lembrar que, no início da Idade Moderna, diversas regiões da Europa passaram por um processo de centralização do poder nas mãos do rei. Isso quer dizer o seguinte, surgiram novos estados-nação, novos países, como Portugal, Espanha, mais tarde, França. Esses reis que centralizaram o poder nos países europeus, eles tinham o apoio da burguesia e dos comerciantes, o financiamento desse grupo social. O que aconteceu no caso específico do Cristóvão Colombo? Ele tinha a intenção de fazer uma viagem e, para isso, ele buscou o financiamento da coroa espanhola. E ele obteve, com três embarcações, enfrentou o Oceano Atlântico e tentava chegar a outra rota para as Índias, chegando a esse continente que depois veio a se chamar América. Muito bem. Além do Cristóvão Colombo, um tempo mais tarde, outro conquistador, lembrando que a gente falou sobre esses conquistadores, foi Hernán Cortés, que fez uma expedição perto da região onde hoje é conhecida como México e teve o enfrentamento da Confederação Azteca. Os aztecas estavam divididos em uma espécie de confederação, uma organização política e eles tiveram um encontro bastante inusitado com os espanhóis. Segundo os relatos, segundo os documentos históricos desse encontro, se esperava um grande enfrentamento, porque uma das principais cidades dos aztecas era Tenochtitlán, que era uma grande cidade. Só que chegando lá, quando foi a um encontro do imperador azteca, houve uma baixa de guarda. Os aztecas não resistiram, pelo menos num primeiro momento, a esse contato com o europeu. Por que isso aconteceu? A principal explicação para essa saída estranha foi que os aztecas reconheceram naquela figura que veio montada a cavalo, que veio tão diferente deles, algo ligado à divindade. Então, dentro da cultura azteca, uma das divindades era esperado o seu retorno. E aí, veja, eles viram o dominador, não sabiam, e fizeram esse encontro inusitado. Esse episódio desse encontro estranho acabou gerando o fim da confederação azteca. A gente vai falar também do Império Inca, essa formação que existia na América do Sul, perto da Cordilheira dos Andes, que também tinha uma complexa estrutura de poder e sociedade, que foi dominada pelos espanhóis. O que os espanhóis fizeram no caso do Império Inca? Eles acabaram se aproveitando de uma crise sucessória, já vou explicar o que é isso, na cidade de Cusco, no Peru, que era uma das principais cidades do Império Inca. Sucessão é quando você passa de um para outro. Ou seja, quando passava de um rei para outro rei, ou de um imperador para outro imperador, acontece uma sucessão. Teve um período na cidade de Cusco que não havia uma certeza sobre quem seria o próximo imperador inca, e isso fez com que os espanhóis aproveitassem esse momento de transição de poder para atacar de forma mais eficiente. Outra coisa que os espanhóis fizeram também entra no que a gente falou sobre conciliação. O Império Inca ganhou muita força com o comércio. E, às vezes, alguns povos, digamos assim, próximos aos incas, tinham dívidas com eles. O que os espanhóis fizeram? Eles aproveitaram desse contato com os inimigos do Império Inca para derrotar o Império Inca. Então, foi feito também acordos. Por isso que a gente diz que a conquista da América teve implicada com ela também algum nível de conciliação. Ou seja, foi uma estratégia combinada de violência com acordos com esses povos ameríndios, como a gente chama, essas populações que já estavam estabelecidas antes. Eu queria destacar com vocês que esse processo de conquista da América, ele teve não só esse enfrentamento militar, esse conflito mais direto, como também outros tipos, outras faces de violência, que a gente vai comentar três aqui. A primeira delas era a destruição da produção de alimentos, uma coisa que os espanhóis faziam muito. Ou seja, uma forma de atingir o inimigo era impedir que ele se alimentasse e que comerciasse. Isso era também uma forma de violência, embora aparentemente menos efetiva. Mas pensa numa guerra, como é que isso faz diferença. Outro aspecto é que os espanhóis chegavam impondo a religião católica, representada aqui na imagem. Esses povos ameríndios, ou seja, que habitavam a América antes dos espanhóis, eles tinham outro tipo de religiosidade. E eles tinham que aderir de maneira forçada à religião católica. Uma terceira questão que alguns historiadores afirmam, embora outros discordem, é que houve um impacto nas doenças também. Muitos desses habitantes do continente americano teriam ficado doentes nesse contato com o colonizador europeu. Então, veja que a violência da conquista, ela não é só aquela violência militar, ela se manifesta de outras formas. Uma coisa muito importante da gente destacar é que essas populações, embora tenham sofrido violência e tenham, digamos assim, perdido esse processo da colonização, já que os espanhóis e os portugueses vieram e ficaram, estabeleceram sua cultura, eles tentaram diversas formas de resistência. Isso é muito importante. A resistência não só no sentido de não aceitar a invasão, de resistir militarmente com a própria vida, mas também diversas formas de resistência cultural. Só para dar um exemplo, tem casos conhecidos na colonização espanhola que os indígenas, eles iam lá na catequese dos católicos, faziam os ritos católicos, mas, na verdade, entre si, eles estavam adorando as próprias divindades. Existem alguns registros nesse sentido. Fora que, se a gente observar, em diversos dos países latino-americanos, com grande participação de população ameríndia, a cultura indígena, ela permanece até hoje e é uma forma de resistência, né? Formas de costume, de alimentação, de língua, que elas valem até o século XXI, você vê quanto tempo depois. Para finalizar a nossa reflexão sobre conquista da América, eu queria que você refletisse sobre a participação também dos indígenas brasileiros, né? Ou seja, essas populações que existiam aqui nesse local que hoje a gente chama de Brasil, no momento da chegada dos portugueses. Eles passaram por todo esse processo que incluiu violência, os indígenas foram exterminados, escravizados, e também certa conciliação, já que os portugueses também tentaram o escambo, e depois algum tipo de comércio, também alguns acordos com algumas tribos indígenas. e qual é a importância dos indígenas atualmente para a formação da nossa população aqui no Brasil. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que ela é enorme, tanto a participação quanto culturalmente. E a gente precisa, por meio da história, entender que o Brasil é uma formação bastante plural e que a gente precisa preservar essa diversidade. Um abraço, até uma próxima! E assim sendo usado, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí